Ouve-se que em belo horizonte Daqui de longe não posso fazer nada Mas certamente, certamente Respirar só tem um jeito Eu já tenho a solidão de volta Não preciso mais me explicar Onde voa ninguém mais importa Onde voa agora é Onde voa agora Respirar lá fora Eu já tenho a solidão